Esse cara ali é quem? É o jacaré, mano? Caralho, seu filho da puta, eu falei que é o jacaré, eu boto pé Nossa, o time já tá em choque aqui, mano Tá em choque, nois Bane o kart, tudo bem, hein, kart? Mano, bane, bane Cabaca vibe dele quatro horas da manhã Ai, é a casa tão É o terceiro game seguido que eu coloco mid de primária e cai top Mano, agora eu caí a DC, eu botei a DC de primária Ah, eu queria jogar de aço e descer Corre essa, eu não sabia que dava pra cair na secundária, três games seguidos Falou a DC bravo pra jogar aí, mano, divertido, mano Kayser, Draven, não, que Draven? Não tem Kayser nessa porra O pior que Draven é quente, hein, mano Se vira da hora Nossa, cê tá louco, eu vou te dar speed, mano Tristana Ah, Tristana, acho que vou te tristana O pior que Draven é quente, hein, se arrobado Não, tô suave de se vir Mano, pior que Draven é pica contra aquele time ali, mano Pica Viagem não, é uma ult do... Mano Ou do Malphite Mano, Draven é pica contra aquele time ali Draven é contra o Dilucid e de Cassadinho, mano Nossa, o rapaziada aqui quer ver um EZ, mano Não, 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 não Lança um EZ aí, humilde Não, o EZ é Diney Não, contra o Dilucid não dá não O único que ganha de ele, Draven é Caitlyn E Shaya E Shaya E Caitlyn E Shaya Confia, porra Sou Polychamp, porra Cara, minha Clep não pega nada Não vem nada, nada Até agora Já dei mais de um milhão de ataques nos caras Pior que Clep tá roubadão no Draven, né Você já ganha gold com a passiva Se você tiver no dia de sorte, acabou Meu Deus Meu Deus Nem fudendo Ai Ai, meu drive é quentíssimo Nem sabia, mano Sou bom, caralho Quando nasce pro game é foda Você deve tá o crime Pra pegar esses machados Mano, não perco o machado Ah, nem fudendo, mano Caralho, a wavezinha, cara Que faltou Tudo bem que você é o caldo Acho que você flashou ali, cara Que crime Foda aqui Ele ficou aqui, porra Mano, cu, cara Ah, eu não tô botando peca Se eu soubesse minha vida ia ser muito mais fácil Ah, meca, homem de beijo Ai, um hit só, mano Ai Se sai que tiro, sal Peguei pro telão Nice Caralho, minha vida Nunca tinha visto esse drive vencer ou não E nem eu É tipo o jogo Caralho, novando, velho Descobrindo novos talentos Que isso Maluco Nossa, só o Kassad Nossa, brilhei de novo, velho Eita Tá sem ult já, Ivan Caralho Caralho É o Teta Legal Acabou essa porra Sabia, né, mano Meu Deus, joguei muito mal Ah, eu sabia que o Galho tava ali Ainda avisei vocês Crime Ah, mano Eu dei um cara pro Galho Foi pro Galho Mano, eu fico com uma tava Só que esse talent é foda Pega de tempo, mano Filetiza alucinação Ah, i мы Já Ah, mano Morri pro Ignite, velho Isso aí é vivo Já dá Puto Eu não botei fé Que ia ter um galho aqui Porra, que merda Vem, vem Vem, vem, doidão É isso Nossa, eu queria dar uma nesse filho da puta aí Ai Nossa Que eu caitei ali, doido Que eu caitei aqui, mano Nossa, mano Tomar no cu Meu Deus Galho é roubadão Deu merda aí no drag? Pegamos drag, deu tanta merda não O fitão me ultou, cara Cara, que dano é esse desse doidão aí, mano Me deu em carro, caralho É roubado, cachorrinho Ah, mas eu vou sniper esse red aqui quando alguém for pegar Ai, parado não, art Ai, você é um crime, cara Estudei isso aí, cara É nosso, mano Essa fight, bora aí Mata o galho que aí ele não ulta ninguém Essa porra desse ult dele fode Tô aplicando isso aqui, doidão Vou te dar uma speed aí Esse cara corre muito, mano Ó Que isso? Bora O cara tá mandando meu escudo Ô, caçagem tá brotando, hein Vou nele Vai não, termina o baro, termina o baro Ele vai passar aqui não Você que tem que terminar Ele vai passar aqui não, mano Ó Bobo Nossa Ó o jarro criminoso que ele não broteu aqui Tô indo Me Que Caralho Só vai aplicando Aplica, aplica Ai, não tem nada Dá o tecão Eita Vou pegar na Evelyn Caralho, doidão Nossa, não cancela, né, mano Nossa Aí tomei a Izuti aqui Ai, mais um hit, velho Mano, full build Acabou Olha isso Full build 25min Draven é, mano Vou lançar um Uma penetração de armadura O bagulho vai entrar muito seco Isso aí, mano Plow 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 Nu Esse skin do Draven é brabo Ih, por que que tem 3 aqui Só leva, só leva No Ah, o cachorrinho de novo Cara, ele ficou um desses dois aqui, cara Caralho, não tem que counterplay, mano Parar de ser burro Só mata com flecha, eu mato os dois, mano Qual foi, velho Acabou Os caras surtaram, mano Dá um tapão na cabeça de cada um ali Mano, a gente só tem que juntar nessa porra Será que nós ganha essa fight? Ele tá de brincadeira com a minha cara, não é possível Caralho Perreco Flecha ult, quero ver se é bom Que isso, cara Ai, velho Mais um hitzinho, mano Achei que ia acabar o jogo, porra Era só acabar Que você sequelou Tá suado, bombaram aí Quero ver eu morrer agora Ué, isso aí é do Pidu, né, não? Ah, não, o Pidu tá morto Olha pra ele tá Que isso, traz por lá dentro, mano Caralho Meu Deus do céu O topo Nossa Acabou com esses perrequinhos Deixa eu dar o na muninha dele Ah Ó Aí é foda Aí é foda Aí é ossada Mano, esse malfight tá me fumando, mano Vai BS Dá B, dá B Tu mata Caralho, tem Deliche Perdemos o Baron, tá Mano, o malfight tá me dando IK, cara Ô, você tem que flechar, velho Ou vão até pegar seu red Mano, tem que pegar Que isso Que isso, mano Mata no boss Ai Não deu outro ataque no minion Vai, DG Golfia, porra Nossa, mano Mano, eu curei demais, mano Eu curei demais, mano Tô com dança sedenta Nice, deslizada, velho Ah, velho Doce é lindo É o cara Nossa, mano O Drevisão rodou uma chada Em te falar não, hein Isso é merda Don't got you sleeping, no Don't got you sleeping, no Do what I'm whipping, no This is a merda Don't got you sleeping, no Don't, don't Don't got you sleeping, no Do what I'm whipping, no Don't got you sleeping, no Do what I'm ăn Tchau